Oi, meu nome é João Pedro, eu sou atleta de basquete do Colégio Salesiano Recife e eu venho aqui para falar da forma de disciplina que eu consigo conciliar o basquete e os estudos, que é bastante complicado. Eu entrei aqui no colégio em 2016, coincidentemente no time, e essa forma mudou minha vida, tanto de agir com os outros, como de interagir até com o público. Com os mais novos também, para ser um dos mais velhos do time, eu tenho que mostrar a liderança, o respeito.